Alô, alô, senhoras e senhores! Essa música é muito importante pra mim. É uma música do meu primeiro disco de dois amigos meus, Adaminha Goiás, Bé de Guerra. Dos meus companheiros de raiz, Terms e Abê Júnior. Espero que vocês gostem dela tanto quanto eu gosto de todos vocês. Muitíssimo. Se bora! Sei que é questão de tempo Pra trazer você de volta E fazer nossas ideias Nosso amor é o que me importa Magoei seus sentimentos E feri seu coração Dei de cara com a saudade Dizia adeus a uma paixão Viram rostos e nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer se morrer Que nessa hora minha raiva Que nessa hora minha raiva faz ter meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo Não pra me fazer se morrer Não pra me ser comigo Madrugada Maldita madrugada Vai, amor É solidão que rouba o som É o amor do Da mulher amada Canta e com a saudade Canta e com a saudade Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto E me fico tonto Pra tocar as pagoas Sai do chão das palmas Continua! Quero que eu puder o cabelo Se não é a chancel Vira o rosto se nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer se morrer Que nessa hora minha raiva Faz ter meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo No travesseiro Quero ouvir você em madrugada Madrugada Maldita madrugada É solidão que rouba o som É o amor do Da mulher amada Só pra você ver agora Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto E me fico tonto Pra tocar as pagoas É nessa hora que eu apronto E me fico tonto Pra afogar as pagoas Pra afogar as pagoas